Salve, salve galerinha, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal Mapontes Games, mano, trazendo aí as localizações diárias do evento dos traficantes, ganvan e baú do naufrágio aqui dentro do GTA Online, mano. E no vídeo de hoje, galera, já quero deixar claro aqui pra vocês que na descrição do vídeo você encontra aí os capítulos do vídeo, onde você pode estar saltando aí direto pras localizações, tanto do baú como da ganvan, como também do baú dos traficantes, beleza? Tem aqui na descrição os capítulos do vídeo, pra você que é meio apressadinho, né? Então já deixa o likezão aí antes de começar o vídeo, tá? Pra fortalecer. E galerinha, outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui, mano, que agradeço de coração a galera que tá passando nos vídeos, né? Sempre aqui passando, comentando, tá? Então já convido vocês a deixar um comentáriozinho aqui bacana. E outra coisa, galera, tá? Toda quinta-feira as armas da ganvan, elas trocam, tá? Elas mudam de armas, tá? Então hoje é quarta-feira, dia 17 de janeiro que eu tô gravando esse vídeo e amanhã, quinta-feira, as armas da ganvan vai tá trocando todas, bem como também os carros dos eventos, né? O evento lá do cassino, o evento lá da pista da Los Santos Pustos, lá do evento de carros, tudo isso vai tá trocando, os carros das oficinas ali do Simeon, da Luxury, todos esses carros tão trocando toda quinta-feira, tem atualização aqui do GTA. Então já te convido a você se inscrever e ativar a notificação pra amanhã você receber a notificação aí das novidades da semana, beleza? E sem mais enrolação, galera, já vamos aí pra nossa primeira localização do nosso primeiro traficante. O primeiro traficante, galera, ele tá bem aqui, tá? Saindo ali daquele local ali, opa, quase, hein? Você vai descer aqui. Lembra que aqui também tem uma disputa de gangue, então você tem que ficar esperto aqui com os gangue daqui, né? E aqui na frente você vai tá encontrando aqui, ó, perto desse supermercado aqui na frente, o primeiro traficante, tá? Pra hoje. Você vai tá chegando aqui e vendendo seus produtos. Você pode parar aqui, ó, antes do mercado aqui, ó, o mercado tá ali, nessa placa de for sale. Você pode descer por aqui já, ó, você vai encontrar ele aqui embaixo, tá? Esse aqui é o primeiro traficante pra data de hoje, tá? Vou tá mostrando aqui, ó, daquele paradinho aqui. Só você chegar, interagir aqui com ele e você tá vendendo seus produtos. Lembrando que pra você vender os produtos você precisa ter todos esses esquemas, tá? Esse aqui ele tá pagando melhor na meta, beleza? E a localização precisa dele. Tá bem aqui, ó, no Barranquênio. Tá? Só você vir aqui no Barranquênio, atrás aqui desse supermercado aqui da loja número 2, você vai tá encontrando aí o primeiro traficante, beleza? Sem mais enrolação, já bora lá pro segundo traficante de hoje. Simbora. Tá indo lá do primeiro traficante, só você vir em reto que você vai tá encontrando aqui, ó, atrás do bar aqui do motoclube, ó, dos caras aí do motoclube. Aqui atrás você vai tá encontrando aí o segundo traficante, ó, esse mano que tá parado aqui, que você vai tá encontrando ele. Essa localização tá fácil e esse aqui, mano, aí tá pagando melhor aí na pecônia, né? Aí não é verdinha, é o produto verdinho, ó. Esse mano tá pagando melhor, beleza? A localização precisa dele, como eu disse, tá bem aqui, ó, norte de Chumacho. Aqui é o boteco dos motoqueiros, né? E aqui atrás você vai tá encontrando ele, tá? Então tá numa localização bem fácil aí. E já bora aí pro terceiro traficante pra hoje. Já o terceiro traficante, galera, ele vai tá aqui próximo à arena da Maze Bank, a arena tá aqui. Mais precisamente aqui no bairro de Davis, né? Aqui nesse estacionamento, em frente à arena. Se você chegar aqui, a arena tá ali, você vai descer aqui no estacionamento, ele vai tá ali embaixo. Um pouco nebulo, nada aqui, mas é esse carinha que tá bem aqui, tá? Esse aqui é o nosso terceiro traficante pra hoje, tá? Se você chegar aqui, interagir com ele, esse aqui já tá pegando um pouquinho melhor no ácido, né? Tá pagando ali 3.070 em cada peça de ácido. A localização precisa dele, mano, tá bem aqui, ó. Como eu disse, aqui é a arena, tá? A arena tá aqui. E aqui no estacionamento, na frente da arena, você vai tá encontrando ele. E esse é o valor, mano, que você vai tá ganhando aí, se você vender pra todos os traficantes hoje, tá? Bem como o valor de cada um, e também o valor total aí na tela pra vocês, beleza? E aí agora, galera, vamos lá na Gambon. E como eu disse, né? Amanhã, as armas da Gambon tão mudando, tá? Então vamos lá pra localização de hoje da Gambon. Já a van do arsenal, ou Gambon, mano, ela vai tá localizada aqui próximo a Paleto, tá? O Paleto tá ali, ó. Se você estiver se vindo aqui pra Paleto, aqui nessa madeireira que tem aqui na saída de Paleto, tá? Você vai entrar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Chegou aqui. O Paleto Forest, né, que é o nome desse local. Aqui nessa madeireira, você vai tá encontrando ela. Caso você chegar aqui, mano, e você não ver ela, é só você trocar de sessão, que ela vai aparecer aqui. E hoje, ainda você consegue comprar aqui nas armas da Gambon, o pé de cabra, o fúsel militar, manhão elétrico, que ainda tá disponível aqui hoje, escopeta cano duplo, rifle de elite, escopeta de ataque e SMG tática. Amanhã, galera, vai tá alterando aí as armas, tá? Então amanhã o vídeo até demora um pouquinho, mas vai sair devido à atualização, então não vai sair no mesmo horário de hoje. A localização precisa, tá, na Gambon, como eu disse, tá aqui em Paleto Forest. Aqui é Paleto, tá, você vindo de lá pra cá, nessa madeireira bem aqui, você vai tá encontrando ela aqui, beleza? Então amanhã tem a atualização, vai tá trocando aí as armas da Gambon e também os veículos lá do pódio do cassino, o veículo lá do encontro de carros, os veículos das lojas, tudo isso vai tá atualizando amanhã, beleza? E bora agora pra última localização, que é do baldo naufrágio. Então já deixa aquele likezão e simbora. Já o voo do naufrágio de hoje, a galera vai tá aqui, tá, aqui próximo a essa roda gigante, né, que é o pierre, tá, de Los Santos aqui. Só você chegar aqui embaixo, ele vai tá aqui embaixo, tá, você vai ter que vir por aqui por baixo. Tem essa galerinha aqui, dependendo da hora que você vier, vai ter uma almoçada aqui ainda. Vai tá aqui embaixo, ele tá em localização fácil, ali você já vê o barco ali embaixo. Se você vier à noite, pode ser que a maré tem de alta, você não vai conseguir visualizar ali de primeira, tá? Ali ele tá bem aqui, deixa eu pôr aqui uma arma que tem aí, ó, a lanterna aqui, ó. Ele tá aqui embaixo, tá? E aqui você vai tá localizando o baú do naufrágio pra data de hoje. Lembrando que esse baú, galera, toda vez que você coleta ele, você ganha 25 mil dólares, tá? Deixa eu coletar, ó, você ganha 25 mil dólares, 2.500 de RP, né, pra você tá subindo no nível da sua conta. E se for o sétimo baú que você coleta, você desbloqueia o traje da fronteira, beleza? Então, moçada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido aí as localizações. Deixa o like aí pra fortalecer, tá ok? Então, é isso, fiquem todos com Deus, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho